Larissa, 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 me dá só um pedacinho do seu bis Acabou, se eu tivesse pedido antes eu tinha te dado Nossa Larissa, sou egoísta Rinaldinho, mas esse bis é tão grande, hoje eu me dá um pedacinho né, não vai te fazer falta Ah, você quer só um pedacinho do meu bis, é? É que não dá, é que acabou Se tivesse até te dava, mas você não pediu antes